Senhores, não aconteceram. Desarme e mate. Tem que ser automático. Muito bem. Entenderam? Sharon, você precisa ir. Eu carrego você. Estou 20 quilos acima do meu peso. A gente pode morrer aqui. Então vamos ficar aqui. Esse local te lembra alguma coisa? Os rebeldes. Não. Olhe ali. Trouxeram mercenários para fazer treinamento. O que está fazendo? Ei, ei, ei. Você está bem? Não. Escuta, não me abandone agora. Ficar sentimental, tornar isso pessoal. É uma responsabilidade se ainda quer vender ele. Para o maior comprador. Para criminosos e assassinos. Espera aí. Você se importa com esse cara? Ou com o seu povo? É... Ser capaz... De impor... Medo. Não se desafio... Não se desafio... Não, não se desafio. Não se desafio.